Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Coisas que incomodam nos games, ou não incomoda, quer dizer, não incomoda todo mundo. Parte 2. Bom, pra quem não viu a primeira parte, nesse vídeo a gente mostra mecânicas e características de gosto duvidoso. Quer dizer que nem todo mundo curte. Lembrando que algumas coisas são muito pessoais, tá galera? Tem gente que não liga tanto pro que eu vou falar aqui. Alguns até gostam dessa característica, na verdade. É muito pessoal de cada um, mas em geral tem algumas pessoas que reclamam. Ok? É sempre bom deixar avisar isso. Porque jogo e mecânica é muito questão de gosto, né? E se você é um inscrito Master Power Gigatonic or Scabalazers, já chega arrebentando o like logo no início do vídeo. Bora pro vídeo. Eu já vou começar com Red Dead Redemption, né? Esse jogo que é incrível, é o mais grandioso e lindo e foda dessa geração de consoles. Olha, vocês sabem o quanto eu gostei desse game. O bagulho é animal, é... Mano, é foda. Red Dead Redemption 2 é um absurdo de monstro de surreal da qualidade desse game. Mas, como todo jogo que a gente conhece, tem algum defeitinho. Na verdade, Red Dead tem vários defeitinhos meio tenebrosos. Bom, lembrando que eu não tô falando mal do jogo, tá galera? Eu só tô apontando umas coisinhas que, né? Eu até acho que o game, na verdade, deveria ganhar o GOT ano passado. Eu tinha até um roteiro falando sobre isso, mas eu resolvi não publicar. Mas vamos lá. A coisa que mais me irritou de todas em Red Dead Redemption é o lance de você pressionar o mesmo botão pra pegar o cavalo e pra agarrar um NPC no pescoço. Por causa disso, eu não me lembro quantas vezes eu agarrei um NPC sem querer enquanto eu tava querendo pegar o meu cavalo. Nossa, que raiva. Você tá lá em Valentine querendo andar de boa, você vai pegar o cavalo e você gruda o NPC e vira procurado e a autoridade vem atrás de você que nem uns loucos, mano. Mano, eu passei muita raiva com isso daqui. Uma outra coisinha chata também em Red Dead que eu achei bem, sabe, nada a ver é o fato de você não poder correr no acampamento. É, no acampamento você é obrigado a apenas andar. Tá, eu sei que isso não faz sentido do ponto de vista lógico, até porque seria estranho o Arthur correndo que nem um louco ali no acampamento. Mas às vezes eu só quero ir pra uma determinada missão e esses passos lentos do Arthur Morgan me irritavam demais, nossa. Eu acho que ele poderia andar um pouquinho mais rápido. Agora, a parte mais ordinária e criticada de Red Dead Redemption. A pele do animal sumir quando você morre. Eu acho que é uma punição bem desproporcional, sabe. Eu acho bem chato, às vezes você se esforçou demais, às vezes é a pele de um animal lendário e se você morrer você perde essa pele. Cara, é muito tenebroso. Agora, junta o combo, galera. Você vai lá, vender a pele lendária, né. Aí você sai do cavalo e volta pro cavalo. E só que você agarra o NPC pelo pescoço. As autoridades vêm atrás de você, te matam e a pele some. Nossa senhora. Dá vontade de dar uma marretada no Playstation 4. Eu não faria isso porque videogame é caro, né. Red Dead Redemption 2 é um jogo lindo. É uma grandiosidade tecnológica absurda, mas tem defeitinho também. Agora vamos para o Just Cause 3. Eu não joguei o 4 ainda, tá, galera. Então esse vale apenas pro 3, ok. O jogo Just Cause 3 não tem cover. Tá, tá, tá. Eu sei. Isso não irrita, de fato. É parte da mecânica do game. Até porque se Just Cause, que já não é um jogo desafiante, um jogo difícil, tivesse cover, o jogo viraria very easy. Mas a real é que eu tô tão acostumado com cover em jogos de tiro que eu me sinto meio estranho em Just Cause. Sabe, você tá lá, tomando tiro que nem louco, tentando conquistar uma das bases e não poder pegar cover é um tanto esquisito, eu acho. O equivalente ao cover seria você ficar atrás de algum pilar até que a sua saúde volte ao normal, ou usando o gancho que nem louco pra fugir da treta. Não é estranho. É curioso porque, além da falta de cover, o jogo também não tem como correr e não tem como agachar. Tá, eu sei. O Rico Rodrigues é quase uma espécie de Batman tenebroso e tem umas habilidades bem dignas de um super-herói. E essas coisas até seriam desnecessárias, mas ainda assim é estranho você pensar em um jogo de terceira pessoa na geração atual, não agachar, não ter cover e não correr. Lembrando, Just Cause é uma das minhas franquias favoritas, galera. Eu gosto muito de Just Cause, é um jogo divertidíssimo. Mas é curioso não ter cover, né? Não é estranho, galera. É só eu que acho isso. Agora vamos pro Bully. Pra fazer o de Bully aqui, eu usei alguns comentários do vídeo anterior e eu concordo muito com vocês. Uma das coisas que me incomodava um pouco no Bully eram as aulas da oficina. Sabe aquela aula onde você tem que consertar meio que uma bicicleta? Então, eu acho ela um porre. O grande problema dessa aula é que se você não pegar o botão no milímetro de segundo certo, então falha, cara. É complicado. Eu particularmente acho que o jogo não mostra exatamente o tempo que você tem que apertar o botão, sabe? As coisas não aparecem exatamente no tempo que você tem que apertar. Eu acho que o feedback do game falha um pouco nesse momento aqui. Daí você acaba errando, a aula acaba e... Lembrando novamente, talvez você tenha gostado dessa aula. É só uma visão pessoal aqui mesmo, galera. Eu vi algumas pessoas também reclamando da aula de inglês e de geografia e... Também são meio complicadas, mas eu acho que essas daqui são mais pra quem é brasileiro mesmo, sabe? Saber a bandeira dos estados dos Estados Unidos é bastante complicado pra alguém que nasceu no Brasil. Mete um São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso aí, que o pessoal ia saber. Mas eu acho que isso é um problema mais regional. Se tivesse o Mato Grosso, do Sul, né? E as aulas de inglês, mesma coisa. Talvez se as palavras fossem em português, seriam mais fáceis pra gente acertar. Eu acho. Agora vamos para o GTA Online. Eu não sei se isso ainda acontece, galera, mas era uma mecânica que eu acho meio chatinha do jogo. Em alguns momentos do GTA Online, quando você tá sem carro, você decide ir lá pegar um carro da rua normal e tal. Só que, o que que acontecia? Existia a possibilidade de você pegar um carro que o Simeon queria comprar. E o jogo te dizia que o Simeon estava atrás desse carro. A grande chatice disso é que o jogo te dá duas estrelas de procurado do nada só porque você pegou um carro do Simeon. Isso era chato porque você tava fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o Simeon e surge duas estrelas, tá ligado? Suave. Tá, tem outras coisas no GTA Online que é meio complicado também, como o fato de te explodir em seu carro do nada. Mas isso aqui faz parte da mecânica do game, então... Agora vamos para Assassin's Creed Odyssey. Esse jogo aqui, galera, foi um jogo que me surpreendeu muito positivamente no ano de 2018. Por que, gigatão? Primeiro que eu tava meio cagando pra esse game aí, galera. E por quê? E o grande motivo é que o Origins, né, havia lançado apenas há um ano, daí eu pensei... Os caras vão fazer jogo anual de novo e com certeza vai ser chatão. Mas eu quebrei a cara. Assassin's Creed Odyssey é muito bom. Mas teve uma mecânica do game que não agradou a todo mundo e até me incomodou de certa forma em alguns momentos. Os mercenários. Bom, pra quem não sabe, os mercenários são um tipo de uns caras, né, que estão caçando recompensa. E eles estão procurando por você. Os mercenários, galera, eles são muito fodas. Eu acho que eles são uma parada muito interessante, que só agrega ao game. Só que também tem o lado ruim, né? Às vezes você tá lá, executando uma missão de buenas, uma tarefa, você tá focado. E do nada surge um mercenário perambulando pela região com um nível bem acima do seu pra atrapalhar, entre aspas, a sua tarefa. Quer dizer, ele veio pra te matar mesmo. Não que eu ache que tenha que ser removido. Eu tenho certeza que os fãs de Assassin's Creed talvez tenham gostado disso daqui, né? Mas eu confesso pra vocês que me atrapalhou algumas vezes. Então, eu deixo a opinião dos mercenários pra vocês aí nos comentários. Beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não vai embora sem deixar o like, galera, porque o like me motiva a cada vez trazer mais vídeos pra vocês. Ativem o sininho também, se vocês curtem muito. E o YouTube às vezes dá uma bugada aí. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais. E é isso aí, galera.